E será que esse vai ser o fim de Mateus e Isabelle? Gente, o Mateus, ele revelou estar muito incomodado com a distância da Isabelle dele. Apesar de muitos internautas dizer que o relacionamento da Isabelle com Mateus fosse fogo de palha apenas, que fosse por algum interesse ali no programa do BBB, até que está durando bastante o relacionamento dos dois. E o Mateus, ele usou as suas redes sociais para falar um pouco mais sobre o seu relacionamento com ela. E o Mateus revelou que sente bastante ciúmes quando a Isabelle está distante dele. Para quem não sabe, eles moram em lugares totalmente diferentes e bem distantes um do outro. E na sua decoração, o Mateus inicia dizendo que é uma honra para ele namorar a mulher mais linda desse mundo, mas que ele disse que tem um ciúminho dela quando ela fica um pouco mais distante dele. Nós sabemos também que o maior problema, gente, dos famosos sempre é a distância do casal um do outro. Todo relacionamento, praticamente, gente, todo relacionamento que é terminado na rede social de algum famoso, eles sempre falam que o problema é a distância ou o trabalho de um e do outro que é totalmente diferente. Eles acabam nem se vendo. Agora, será que o fato da Isabelle morar bem distante do Mateus vai acabar tendo que colocar um fim nesse relacionamento que mal começou? Ou será que eles vão decidir morar juntos o mais rápido possível, porque assim eles ficarão mais juntos do que nunca?